Música Café com a Presidenta Bom dia Presidenta, tudo bem? Bom dia Luciano, tudo bem. Um bom dia aos nossos ouvintes. Presidenta, melhorar o transporte público é um desafio para as grandes cidades brasileiras. O governo federal pode ajudar a resolver estes problemas? Pode sim Luciano, e nós já estamos fazendo isso. Embora a responsabilidade sobre o transporte urbano seja dos municípios, o governo federal está investindo fortemente nessa área. Nós vamos investir 30 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana para melhorar o transporte coletivo por todo o país. Vamos ajudar a construir metrôs, corredores exclusivos de ônibus, veículos leves sobre trilhos, e vamos também investir na integração desses vários tipos de transporte. As cidades brasileiras, Luciano, cresceram muito. Como você sabe, a população passa boa parte de seu tempo se deslocando entre a casa, o trabalho, a escola e para outras atividades. Por isso, garantir o transporte público de qualidade, rápido, moderno, seguro e com preços acessíveis, significa melhorar a vida de todas as pessoas. Obras como essas não sairiam do papel sem a participação do governo federal, sem uma parceria entre o governo federal, os governos dos estados, Luciano, e as prefeituras. Investir em metrô pode ser uma boa solução, não é, Presidenta? Sem dúvida. O metrô é rápido, moderno, transporta muita gente com qualidade e conforto. Nas cidades brasileiras, onde eles já existem, essas vantagens são reconhecidas por toda a população, de todas as classes sociais. Na semana passada, eu estive em Curitiba e em Porto Alegre para anunciar que o governo federal iria investir R$ 1,7 bilhão e R$ 750 milhões em cada uma dessas cidades para a construção dos metrôs. Em Curitiba, esse valor representa quase 80% do total necessário para a construção da primeira linha do metrô. Já em Porto Alegre, Luciano, quando o metrô estiver pronto, ele vai transportar aproximadamente 300 mil passageiros por dia. Nós anunciamos também, Luciano, em setembro, R$ 1,7 bilhão e R$ 750 milhões para a expansão e modernização da linha 1 do metrô de Belo Horizonte e a construção das linhas 2 e 3. Esses metrôs, o de Belo Horizonte, o de Curitiba, o de Porto Alegre, são novos investimentos. Mas nós também vamos dar continuidade aos outros metrôs. Há recursos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para a continuidade das obras do metrô de Recife. E também vamos terminar a linha sul do metrô de Fortaleza. Além dos metrôs, há outros investimentos em transporte urbano que o governo federal poderá apoiar? Há sim, Luciano. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, vamos construir 11 terminais de integração de ônibus em sete municípios da região metropolitana. Em Porto Alegre, serão oito corredores destinados exclusivamente aos ônibus que vão interligar a capital aos municípios da região metropolitana. Às vezes, Luciano, em algumas cidades, a solução é investir em trens urbanos. É o que já estamos fazendo, por exemplo, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sabe, Luciano, estamos também terminando de analisar os projetos apresentados por 21 outras cidades. São municípios grandes, com mais de 700 mil habitantes quem se inscreveram para o PAC da Mobilidade Urbana. Nós vamos selecionar metrôs, implantação de veículos leves sob trilhos, além de projetos de monotrilho, de construção de corredor de ônibus e de terminal de integração. Presidenta, está aumentando o número de brasileiros que compram carro para não depender do transporte coletivo. É realmente necessário fazer todos esses investimentos no transporte público? Olha, Luciano, cada vez mais brasileiros estão tendo oportunidade de comprar o seu próprio carro. É sinal que a renda da população está melhorando e o país continua crescendo. Comprar seu próprio carro significa também ter um transporte para os dias de lazer, para que você possa passear com a sua família. Mas a solução do transporte nas grandes cidades está no investimento no transporte público de qualidade. Sem isso, as cidades se transformam num caos. Precisamos, Luciano, acabar com a ideia de que o transporte individual é para os ricos e o transporte coletivo é para os pobres. Vamos garantir qualidade para que todas as pessoas queiram utilizar o transporte público, o transporte coletivo, independentemente de sua renda. É assim nas grandes cidades dos países desenvolvidos. Queremos que seja assim também no Brasil. Transporte público de qualidade e, ao mesmo tempo, o direito de ter acesso ao seu próprio carro. Presidenta, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por este café. Muito obrigada, Luciano. E uma boa semana para todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Voltamos segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta E aí Abertura